E aí? Ai, Gabriel, me ajuda, Gabriel! Gabriel, vem aqui, fala alguma coisa! Ai ai ai, Ricardo, me dá! Tudo que eu acho uma opinião! Eu canista é... Brancaão! Feitas! Esse é o cara mais entediante do mundo! Pagato! Comutado, 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 comutado... Caralho! Seu homo, você, né? Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso Oi? Vou dar uma opinião, hein? Muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando mais um episódio do Uma Opinião É o episódio 23 da quinta temporada desse podcast Que você sabe, fala merda desde 2020 Eu sou o arroba sargento hamster Ricardo Prado Falando de Campo Grande E comigo está ele O arroba prodesquale Robson Grossman Do site robsongrossman.com Ele que fala diretamente de São José dos Pinhais Robson, dê aí o seu primeiro alô para os nossos ouvintes E aproveito para explicar porque mais uma vez Sou eu que estou de mestre de cerimônias nesse episódio Boa noite para vocês O Ricardo está sendo nosso host novamente Porque o pau no cu do Vinícius Ele não apareceu na área aqui ainda E a gente mandou mensagens com antecedência para ele Falando para ele se preparar Ele falou que está tudo bem para a gente gravar Aí chegou na hora e o cara simplesmente não apareceu Inclusive eu mandei uma mensagem para ele Falando assim Avisando com meia hora de antecedência Para você não deixar para mijar em cima da hora Porque ele tem essa mania Está faltando sei lá Cinco minutos para começar a gravação Aí o cara Ah, eu vou mijar e já volto E aí o cara encontra o pai dele Encontra não sei quem Aí o cara volta 15 minutos depois Esse aí é o nosso Vinícius E eu preocupado em chegar atrasado Porque como vocês sabem Eu venho direto do CrossFit Aqui para a gravação Só o tempo de chegar em casa Tomar um banhão E já cair aqui no Skype Mas vamos começar esse episódio Falando sobre o acidente Que aconteceu na última semana Lá em Vinhedo, no interior de São Paulo O que causou o acidente aéreo em Vinhedo Que matou 62 pessoas Investigadores recuperaram a caixa preta do avião Que contém gravações de voz e dados de voo E um relatório preliminar deve ser apresentado em 30 dias Essa informação foi divulgada no dia 12 desse mês de agosto Pela Infomoney Notícia que foi tirada da agência Reuters Um avião Turbo Hélice ATR-72 Operado pela companhia aérea regional Voepass Caiu na sexta-feira em uma área residencial em Vinhedo No interior de São Paulo Matando todos os 62 passageiros a bordo Investigadores recuperaram a caixa preta do avião Que contém gravações de voz e dados de voo E um relatório preliminar Que deve ser apresentado em 30 dias Foi o que informou o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos A Cenipa no último domingo O avião estava a caminho de São Paulo Saído de Cascavel, no oeste do Paraná E caiu por volta da 1h30 da tarde No horário de Brasília, em Vinhedo A cerca de 80 km de São Paulo A aeronave estava voando normalmente até a 1h21 da tarde Quando parou de responder as chamadas do controle de aproximação de São Paulo E o contato com o radar foi perdido a 1h22 Como informou a Força Aérea Brasileira em um comunicado O avião não relatou nenhuma emergência Os vídeos do acidente mostram que o céu estava aparentemente limpo Quando o avião começou a girar em um movimento circular incomum Anthony Brickhouse, especialista em segurança aérea dos Estados Unidos Disse que os investigadores vão analisar aspectos como o clima E verificar até que ponto os motores e controles estavam funcionando corretamente Para ajudar a identificar o que causou a perda do controle Vídeos do acidente analisados por especialistas em aviação Levaram alguns a especular que havia gelo acumulado no avião Na sexta-feira, a Voipaz disse que o gelo era previsto Nas altitudes em que o avião estava voando Mas que deveria estar dentro de um nível aceitável O engenheiro aeronáutico brasileiro e investigador de acidentes Celso Faria de Souza Disse que, a julgar pelo vídeo Tem quase certeza de que foi o gelo que causou o acidente Os aviões ATR-72 já tiveram problemas com formação de gelo Com o acidente em 94 No estado norte-americano de Indiana Matando 68 pessoas Após o avião não conseguir se inclinar devido ao acúmulo de gelo Após esse incidente, a fabricante ATR aprimorou seu sistema de degelo Em 2016, na Noruega, um ATR-72 enfrentou problemas devido ao acúmulo de gelo no avião Mas o piloto conseguiu retomar o controle John Hasman, professor do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica Do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos Revisou alguns dos vídeos do acidente compartilhados nas redes sociais E, sem ter analisado os dados do voo Disse que o acidente não parece ter sido causado pelo clima Pode ter sido uma falha de motor em um dos lados Mal administrado pela tripulação O que levaria a rotação para baixo Disse Hasman Segundo especialistas, acidentes aéreos podem ser causados por vários fatores Entre eles pode estar o gelo, falha do motor ou erro humano Em muitos casos, há mais de uma causa Disse Robert Clifford Advogado que representou algumas das famílias das vítimas Daquele acidente em 94, no Indiana Então, é realmente uma tragédia, uma coisa muito triste Porque fazia tempo que não tinha um acidente aéreo desse tipo Não é uma unanimidade ainda em relação ao que pode ter acontecido Tem gente que fala que foi culpa do gelo Tem gente que fala que talvez pode ter sido um problema no motor Enfim, a questão é que deu esse acidente aí Vários vídeos já estão circulando e tal E a gente vê como o pessoal tem essa coisa assim De abutre mesmo, né? Não pode ver um acidente, alguma coisa do tipo Que o pessoal já começa a filmar Já começa a compartilhar isso e aquilo Inclusive, o Gabriel mandou vários vídeos, né? Pra gente no nosso grupo Teve até um dos vídeos que ele mandou Que aparece um cara filmando um cadáver pegando fogo lá E daí ele falando com a maior naturalidade do mundo, né? Ah, o cara ali pegando fogo, não sei o que Então é engraçado, né? Porque queria ver se fosse alguém na família dele, né? Se ele ia gostar e se ele ia ficar filmando desse jeito aí É foda Eu ainda prefiro acreditar no que foi dito aí Por esse pessoal que foi ouvido aí pela Reuters, né? Matéria que foi replicada aí pela Infomoney, né? Não deve ter sido só uma causa do acidente E eu acho que é isso que vai ser confirmado ao longo aí Do que for examinado a caixa preta Mas uma das causas Com certeza foi negligência Esse modelo de avião tem uma sensibilidade maior ao gelo Não foram poucas as afirmações de que o gelo acumulado Tava num nível maior do que o normal Enfim, não tem outra palavra Que não seja negligência pra esse caso Que aliás, é a grande explicação Pros acidentes de maior repercussão nos últimos tempos É só lembrar do voo da Chape em 2016 Depois aparecerem indícios de que a Lamia Usava aviões que eram combis com asa Que sempre voavam com combustível na estica Que a tripulação fazia jornadas de trabalho incondizentes com o normal E agora, os esqueletos vão começar a pular do armário aí pra voo Pass É só pegar a matéria que foi ao ar no último Fantástico Que falou que esse avião que caiu Teve várias paradas pra manutenção Não é esse modelo É especificamente esse avião Essa aeronave que caiu na última sexta-feira Ela teve várias paradas pra manutenção Desde 11 de março Quando voava de Recife a Salvador Tendo problemas no sistema hidráulico E ainda bateu a cauda na pista O que causou danos estruturais Que aliás, esses danos fizeram o avião ficar parado em Salvador Por 17 dias Até dia 28 de março Antes de ser enviado pra reparos lá em Ribeirão Preto Depois desses reparos Só voltou a voar comercialmente em 9 de julho E sofreu uma despressurização no mesmo dia Tendo que voltar pra mais consertos E só foi retomar a operação Foi retornar a operação no dia 13 de julho Ou seja, a aeronave Esse avião já tava todo remendado E ainda apareceu um ex-comissário da empresa Que meteu o pau na manutenção dos aviões Dizendo que a Voipaz colocava segurança em segundo ou terceiro plano Palavras dele Que pensava mais no lucro Ele até falou que lá tinha um avião Que era apelidado de Maria da Fé Porque segundo ele voava só pela fé mesmo Já que ninguém tinha explicação de como aquele avião tava voando E agora vocês podem ter certeza Que essa empresa vai ter muita sarna pra se coçar por um bom tempo E como desgraça pouca é bobagem Você falando aí da questão dos abutres O pessoal aí se metendo Teve uma notícia Eu acabei não buscando confirmação em lugar nenhum Mas ontem eu tava tomando um café na panificadora lá perto do meu trampo E a TV tava ligada E tava dando a notícia de que a justiça tinha mandado fechar Alguns canais de Youtube Que estavam monetizando com a imagem dos corpos Pra você ver que a filha da putagem A falta de noção realmente não tem limite Assim, eu não sei se de repente derrubar o canal De coisa desse tipo seja a solução Mas que realmente é um negócio Assim, uma falta, né? De sensibilidade Um negócio pra se revoltar mesmo A internet é uma chupação, né? É incrível O pessoal vive pegando imagens, assim, fortes, né? Fica fazendo umas thumbnails meio clickbait Pra chamar a atenção Então realmente é um negócio Que a pessoa tem que ter noção De quando que ela vai passar uma linha, né? Do absurdo Que é uma coisa que infelizmente Principalmente os brasileiros eles não têm, né? E pelo que você tava falando aí Então realmente esses aviões Eles só estavam voando por milagre mesmo, né? Porque daqui a pouco era só jogar no lixo, meu Exatamente, né? Parece que eles esperam acontecer alguma coisa É aquilo, né? Espera arrombar a porta pra daí botar a tranca Agora que aconteceu esse acidente Que vai começar a vir à tona Aí as denúncias de gente que trabalhou dentro da empresa As irregularidades que supostamente a empresa fazia Na manutenção dos aviões Na exigência de trabalho aí pra quem trabalhava lá, né? Pra quem é piloto, aeromoça, começar de bota Todas essas coisas Agora vai começar a aparecer E você pode ter certeza aí Que pelo próximo mês O que mais vocês vão ouvir falar É de irregularidades aí Com respeito aí A manutenção dos aviões Aí da Voipass, né? Que é... Na verdade a Voipass é um nome Nome fantasia, né? Que é a Transpassaredo Podia mudar o nome pra Transpassaralho Depois dessa É E a gente segue com essa edição Duma Opinião Falando do prefeito No interior de Goiás Que aumentou o próprio salário em quase 70% O chefe do executivo de Ipameri Que tem pouco mais de 25 mil habitantes Aproximou o seu salário ao do prefeito de São Paulo Que tem 12 milhões 330 mil pessoas morando Essa informação aqui do Metrópolis O município de Ipanemi Comandado pelo prefeito Jânio Pacheco Do União Brasil Tem aí uma população estimada Em 25 mil 548 pessoas De acordo com o censo de 2022 No ranking de população dos municípios A cidade está na 46ª colocação no estado E na 98ª colocação na região centro-oeste E na posição de número 1318 No Brasil inteiro Milésima, trezentésima, décima oitava No entanto Em um quesito O município está entre os destaques do país O salário do prefeito Jânio, mais conhecido como Janinho Aumentou o próprio salário de R$ 17.081 Para R$ 28.716 Um aumento de quase 70% De acordo com o Portal do Cidadão Do salário aí que ultrapassa os R$ 28.700 O prefeito tem descontados R$ 7.647,89 R$ 0,89 Centavos são importantes Deixando um salário líquido De R$ 21.068,72 Conforme o Portal Ele foi admitido no dia 1º de janeiro de 2021 Para uma carga horária de 40 horas semanais Para se ter uma ideia O salário do gestor municipal do interior de Goiás É mais alto do que de prefeitos de cidades Como Fortaleza, Salvador e Manaus E se aproxima bastante Do salário do prefeito de Goiânia Aqui traz o ranking Das cidades que mais pagam salário para os prefeitos A gente só precisa dizer que em primeiro lugar Está Aracaju Com quase R$ 37.000 R$ 36.995 Só por curiosidade Vamos ver se Curitiba está aqui na lista Curitiba aparece em sexto lugar Com o Rafael Greca recebendo R$ 25.779 Com R$ 0,64 Aí vamos só para nível de registro Campo Grande Aqui é a cidade onde eu estou Aparece em vigésimo lugar Com uma remuneração para o prefeito De R$ 15.642 Com R$ 16.000 Moradores da cidade de Ipanemi Procuraram o jornal Metrópolis Para relatar essa situação A denúncia aponta o seguinte Moradores enfrentam dificuldades financeiras E o município E o município necessita de investimentos Em áreas críticas como saúde Educação e infraestrutura O ato de Pacheco Demonstra uma total desconexão Com a realidade dos cidadãos Que ele deveria servir Além de uma falta de compromisso Com a ética e a responsabilidade fiscal Ainda de acordo com os residentes do município O prefeito, que já foi vereador por seis vezes Teria criado pastas municipais Para empregar familiares Conforme os moradores A cidade tem 15 secretarias Das quais os parentes de Janinho Estão em chefias de gabinete Com salários acima de R$ 10.000 Para ficar completo Só falta ele também fazer a rachadinha O pessoal ganha R$ 10.000 Mas tem que deixar pelo menos 30% com ele Aí sim A festa fica completa Entre elas A Secretaria de Assuntos Extraordinários Comandada por Jailson Pacheco A Secretaria Municipal de Promoção Social Liderada por Eliana Pimenta Pacheco E também a Secretaria Municipal de Articulação Com o Marley Pacheco É... Articulação do quê? Da tíbia com o perônio? Sei lá Que porra é essa? É, a Secretaria de Assuntos Extraordinários Olha que lá na cidade onde eu estava Não tinha nenhuma das secretarias Eram 12 pastas Começou com 11, aumentou para 12 E a turma já achava um absurdo Lá em Matinhos aí Esse aqui 15 secretarias inclusive Né, desses Assuntos aí Que... Pela mãe do guarda Meu Deus do céu Para efeito de comparação A cidade de Anápolis Cerca de 55 quilômetros da capital goiana Tem uma população de 391 mil habitantes E um PIB de 17 bilhões e 800 milhões E essa cidade, né, possui apenas 8 secretarias Pouco mais da metade das secretarias que tem aí na cidade Que é administrada aí pelo Janinho O relato recebido pelo portal Metrópolis ainda diz o seguinte A atitude de Janinho não apenas sobrecarrega os cofres públicos Mas também evidencia uma prática nociva de aparelhamento da máquina pública Para beneficiar familiares e aliados políticos Algo que vai na contramão dos princípios de transparência e responsabilidade fiscal O Metrópolis tentou entrar em contato com a prefeitura de Ipameri Bem como com o prefeito Jânio Pacheco Via telefone, e-mail e redes sociais Mas até o fechamento dessa reportagem não houve retorno O espaço segue aberto para as manifestações E vai continuar aberto Porque ele não vai ter peito de querer se explicar Nem para o portal Metrópolis e nem para ninguém O prefeito que aumentou o próprio salário em quase 70% Pois é Bom, para começar a conversa O cara, esse filho da puta Ele tem uma cara que ele parece o Nerson da Capitinga Para começar Aí você vê que o cara é um pacote completo Porque além de ele aumentar o próprio salário dele Que já não era pouco O cara ainda tem o lance do nepotismo Que o cara só falta contratar Acho que o bichinho de estimação dele Para fazer parte de alguma secretaria bizarra que tem aí Para ser mascote da cidade É É um negócio realmente revoltante, né? Porque você pensa assim Porra O cara... Ele tem uma cara de imbecil Daqueles que acho que não sabe nem mexer no WhatsApp E aí os caras votaram para ele ficar lá Tipo assim, eu estou votando para você limpar a bunda com o dinheiro E não fazer porra nenhuma Praticamente isso Porque você vê Eu que sou um fodido que Tirando tudo quanto é desconto Eu ganho menos de 2 mil reais por mês Aí você pega aqui a cidade que está na última da lista aqui Rio Branco O prefeito de Rio Branco ganha 10 mil 419 reais e 16 centavos Então quer dizer, mesmo com os descontos aí Provavelmente ele deve levar mais uns 7 mil aí Para a conta dele E muitas vezes você nem escuta falar nada Os caras não fazem porra nenhuma Então tem que soltar aquele áudio, né? Que nem o Alborguete fala Votaram neles, fodam-se Votaram neles, fodam-se É, talvez seja por isso que ele não respondeu aí as mensagens do Metrópole Pelo fato dele não saber nem mexer no WhatsApp como você falou E às vezes é por isso que ele criou a tal da Secretaria de Promoção Social Que é justamente para divulgar as ações dele Para ninguém pensar que ele não faz porcaria nenhuma A frente da Prefeitura, né? Sei lá, mas Enfim Quase 70% de aumento de salário Sendo prefeito de uma cidadezinha E ainda cheio de problemas Segundo os moradores Segundo essa denúncia que eles mandaram aí para o Metrópolis Aí não tem como te defender, jogador Porque qualquer desculpa que ele der Para um aumento desses Não vai colar Ah, mais uma vez citando Matinhos, né? O Zé Decler, quando aumentou o salário dele Ainda tinha aquela justificativa de que só aumentando o próprio salário Ele poderia aumentar o salário dos médicos Pois nenhum servidor pode ganhar mais que o prefeito E os salários pagos lá em Matinhos Não eram atrativos para médicos se interessarem em trabalhar na cidade E ainda assim, diz ele que não ficava com a diferença Não ficava com o aumento que ele teve E que usava esse dinheiro para pagar o aluguel e as despesas da casa de apoio ao Matinhense em Curitiba Isso é o que ele fala E ainda assim, teve gente que meteu o pau um monte Agora, quanto a isso de colocar parentes nas secretarias Isso é um erro que tanto o Zé quanto o prefeito aí dessa matéria cometem Porque mesmo que alguns digam que não é ilegal É imoral e abre margem para questionamentos Aí ele já começa qualquer discussão perdendo Porque sempre que for falar alguma coisa Vai ouvir Ah, mas você empregou os seus parentes lá E repito, um aumento de 70% do próprio salário Para administrar uma cidadezinha no cu de Goiás Não tem justificativa e também não tem defesa E para você ver como a gente está num verdadeiro planeta bizarro Porque apareceu uma recomendação de matéria aqui falando assim Amante de prefeito do Maranhão recebia salário de rachadinha Ou seja, é só corrupção atrás de corrupção E sacanagem e putaria Bom, a gente sabe que em todos os municípios A primeira dama ganha de brinde o cargo de presidente do Provopar da cidade Será que a segunda dama, o que ela ganha de cargo? Meu pênis A gente fecha uma opinião de hoje com uma notícia boa Pera, pera, pera Que o Vinícius mandou uma mensagem aqui Vamos atualizar os nossos ouvintes Opa, foi mal a demora Estava aqui resolvendo umas porra Já vou entrar Ele estava fabricando a porra Exatamente Bom, vamos esperar o Débio entrar E daí vamos fazer uma surpresinha pra ele Vamos fazer ele fazer toda a introdução do podcast E daí quando ele falar Vamos para a primeira matéria Daí a gente fala Só tem um detalhe, Vinícius Nós já estamos na terceira Se foder eu Podcast Uma Opinião É um oferecimento do site Robsongrossman.com O lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense Acesse agora mesmo e leia a cadeia HQ E as aventuras de Lully e Rob de Graça na íntegra www.robsongrossman.com E aí, seus bandos de pela saco Tá começando mais um podcast Uma Opinião Nesta 5ª Temporada E é o Hashtag number 23 Da 5ª Temporada 23 Falando merda desde 2020 É quase 5 anos já, né Inacreditável um negócio tão ruim durar tanto tempo, né Torcedor brasileiro, mano Então já de imediato gostaria aqui de introduzir os nossos participantes de hoje Meu querido Ricardinho Frado Lá da capital do Mato Grosso do Sul E o nosso querido Robson Rosman Lá da Terra da Bala Olha só, galera Eu quero começar aqui fazendo uma revelação para o Vinícius A revelação que é pegadinha do malandro A gente já tava gravando Já tá na terceira notícia Não, não, não tá na terceira Os 9 horas, você atrasou 43 minutos Então faz o seguinte Dê a sua opinião sobre a putaria do avião e do prefeito Ah, tá O senhor tem 2 minutos Peraí, tá Tempo Bom, o acidente aéreo, né A gente tem aí Depois de 17 anos um novo acidente Mas é claro, como é complicado a investigação de acidente aéreo Eu tenho que esperar para saber o que ia acontecer Não adianta a gente ficar só Especulando, né O que poderia ter acontecido Sem o relatório final Sem coisas e tal Então Tem que A gente não pode ficar Tipo Tudo bem que a nossa missão é falar merda, né Mas tipo É bravo ficar, né Querendo Falando merda com consciência É, exatamente Social Mas eu acho que Pode ter sido Ser aquele negócio do gelo, né Que se formou muito gelo lá E o gelo acabou derrubando o avião Porque muita gente, inclusive, falou Que o sistema de gelo desse modelo de avião É muito fraco Pode ser Pode ser realmente que tenha acontecido isso E é lamentável que Depois de tanto tempo Mas até de se saudar O fato de ter demorado tanto tempo Para ter um acidente aéreo comercial no Brasil São 17 anos É muita coisa Para um país que Convenhamos, né É uma merda em vários aspectos, né Então pelo menos isso nós temos de bom Graças a Deus Essa foi Miriam Leitão comentando Entenda como isso é bom É É tipo assim Ah Pelo menos demorou 17 anos para cair, né Não foi daqui a um ano, dois Não, não é questão de ser A questão é que realmente é foda Porque Tem países que Tem um acidente por ano Quê? Tem mais até por ano Então Mas vamos ver o lado positivo Tem países que não tem avião Tipo a Etiópia, não sei Qual? Ah, Etiópia Eu ia perguntar qual que não tem, né Na Etiópia, lá Para mandar alguém ao Savô Bota essa pessoa sentada num coqueiro Arrado Isso E daí cortam a corda Daí o coqueiro dá aquele efeito estilingue E a pessoa sai voando Aquele efeito catapulta, né É, catapulta É, catapulta Filho da puta Catapulta Mas Ou então Quando tem uma ventania lá, né Que aí, né Tu sabe bem porquê Mas tudo bem É As pessoas secas, né Daí a ventania leva Nossa Mas tudo bem Vamos então para outra Cancelado em 3, 2, 1 Ó O prefeitozinho aí, né Aumentou em 70% Não é nem para fazer um aumento velado, né Tipo, ah Eu vou aumentar um pouquinho aqui Só para não dar na vista É que sabe o que é, Vinícius É que ele não sabe mexer nas redes sociais Aí ele não sabe que tem o site da transparência lá Que vai dedurar ele Hoje os órgãos públicos, né São obrigados a ter esse Esse órgão da transparência E as prefeituras muito mais, né Então Tomou no cu o prefeito aí Que foi facilmente detectado E curiosamente ele fez isso aí Num ano eleitoral, né Tem que ver se ele vai concorrer Ou não Porque é interessante Ele ter feito isso aí Logo no último ano do mandato Porque vai trocar o mandato Inegavelmente vai trocar o mandato O ano que vem Ele já está pensando Ah, eu vou perder mesmo Então Vou espremer até o último que der aqui Ou já está no segundo mandato Não vai concorrer de novo Mas Dada a quantidade de parente Que ele enfiou nas secretarias É bem capaz dele lançar Sei lá O filho dele Para concorrer na próxima eleição É Filha da puta Então Então meu povo Antes da gente Falar aqui sobre O processo Que a Thais Carla Meteu e perdeu Do Léo Lins Eu vou passar a bola Aqui para o nosso Glorioso Vinícius Gatos Lorenzi Vinícius é com você Muito bem Eu peço perdão aí Pela demora Mas vamos para a última notícia De hoje Que é a nossa gloriosa Thais Carla Processando O Léo Lins E perdendo Aê Que fudeu Então vou no cuzão E que cuzão Mas é A balança da justiça Pesou para ela O que que pesou? O meus olhos Ah É O aferidor de peso Usado pela justiça Tá bom E então O Léo Lins Falou Sobre a vitória Judicial Contra a Thais Carla No podcast Lá do nosso glorioso Viola Ele vira Jorro Acabei de ganhar O processo Da Thais Carla Acabei de Ih Não sai em lugar nenhum Nenhum Por isso que eu estou falando aqui Porque quando pensa em me processar Aí já sai no Folha de São Paulo Não sei aonde Sai em tudo quanto é lugar Aí Esse dela eu ganhei E veja bem Eu ganhei Ela recorreu Eu já ganhei de novo Não tem mais recurso E ela ainda vai ter que pagar Custo de vocatista Ainda perdeu o dinheiro Ela é uma pessoa que adora processar todo mundo Não faz muito tempo Resgataram uma fala dela Falando da Gisele Bündchen Se eu não me engano Eu tenho até aqui Pra não Gisele que é uma tripa É um papelzinho Ela vira assim Você não sabe o que é lado O que é frente É E acho que tem mais É um esqueletinho Então assim Ela pode comentar Que Gisele Bündchen é um esqueleto Que você não sabe se está de frente Se está de costa Que é magrela E não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Aí quando foram Cobrar ela por causa disso Ela falou Não gente Mas pô Estão tentando de tudo Para me cancelar Isso aí já tem muito tempo Que eu falei Tem muito tempo Foi em 2020 ou 2021 O que? Aí eu vou ter que pagar 100 mil Por causa da queda de 2016 Então Então é isso Pra alguns pode retroagir Pra outros não Se você é parte da turminha Ah Três dias atrás já é passado Você falou um absurdo Mas isso aí foi com 30 de julho Pô já tá meio agosto Eu já mudei Eu não sou mais a mesma pessoa Eu agora já evoluí E aí não tem problema Agora dependendo de quem é Não é o que fala É quem fala né Exatamente Exatamente Então Aí vamos lá A piada Bom Eu estou proibido de falar a piada Eu não posso Mas tá aqui ó Eu vou pegar a piada Porque eu tô proibido de falar ela Tá aqui ó Por fim Eu vou ler um trecho do processo aqui Tá bom Por fim Observância ao acima disposto Tem-se igualmente cabível a suspensão De todos os vídeos publicados Nas redes sociais No Requerido Leonardo Leão Bode Lins Conhecido como Leão Lins Que se refiram à comunidade surda Assim como deve o Requerido Se abster de fazer postagens Ou piadas Pejorativas e discriminatórias Em relação à aludida comunidade Sob uma pena de multa Combinatória de 5 mil Por cada publicação Além dos 100 mil Que eu já tenho que pagar Então veja bem Eu tô proibido De fazer piada Sobre o tema surdez Proibido Se isso não caracteriza Uma censura prévia Eu não faço ideia Não tem que caracterizar É interessante isso aí Que o Leão Lins falou Sobre retroagir ou não Dependendo de quem seja Dependendo de quem fala Vocês vão se lembrar Daquela vez Que o Jean Wyllys Xingou o Eduardo Leite Que eu falei De uns tweets dele Putinho Com a Folha de São Paulo Porque o jornal Divulgou que aquele cara Que xingou Alexandre de Moraes Em Roma Tinha apoiado No passado Um candidato a prefeito Do PT Na cidade dele O Jean Wyllys Reclamou que a Folha Tinha desenterrado Uma foto de 20 anos atrás Pra descredibilizar o PT Como quem diz Ai Tão chamando o cara De intolerante e violento E tão associando ele Ao meu partido E isso é um absurdo E eu falei Que se fosse pra expor Alguma ligação desse cara Com o bolsonarismo Com o MBL Ou com qualquer outro movimento Que seja contra o PT A foto poderia ser De até 50 anos atrás Que daí pro Jean Wyllys Não ia ter problema nenhum Associar esses movimentos A intolerância e a violência É a mesma coisa aqui Se o ataque é contra ela Pode ter acontecido Até na época da TV Tupi Que já é motivo pra processar Agora quando é algum absurdo Que parte da boca dela Ai a gente tem que relativizar Que levar em conta Que isso foi dito anteontem Portanto já faz parte Do passado Que tão fazendo isso Pra me cancelar Que eu sou uma pau no cunho Em desconstrução Enfim Toda uma lista De desculpinhas prontas Que é pra se esquivar Depois que ela falou Alguma besteira Mais um pouco E ela vai dizer Que tem procuração Pra xingar Gisele Bündchen Porque não existe Gordofobia invertida Ou magrofobia Quase a mesma justificativa Dada Por quem é preconceituoso Com brancos Pela cor da pele Ao dizer que não existe Racismo invertido Ou trozobória Como nós cunhamos O termo aqui E a coisa vai continuar Desse jeito Com ela processando Deus e o mundo Inclusive Quem associa Obesidade mórbida A doença Como se isso não fosse A coisa mais óbvia do mundo Ter perdido esse processo Aí pro Léo Lins Não vai fazer com que Ela crie vergonha na cara E parte com essa folha De processar Todos Todas Todes Inescaus Mas O fato dela ter bailado Dessa vez Pelo menos Vai garantir pra gente Algumas risadas Ela sempre que gosta De ela Pode falar qualquer coisa Ela fala Ela zoa Quem bem ela entende Não tá nem aí Cagueando pra todo mundo Mas Deus o livre Alguém fazer Qualquer tipo De coisinha Com ela Que já Já dá Já ela Já arruma um motivo Pra processar qualquer um E não interessa Quando Que foi Pode ser coisa de 10 anos Pra trás 5 Pode ter sido De ontem Ontem Então Realmente é uma palhaçada Isso aí Realmente Ela tem mais É que se foder Lá Como disse o Ricardo É claro que Dificilmente Ela vai Ela vai Parar com isso Então A gente tem que Aproveitar o momento E dar risada É verdade Aquela lá A gente tem que Aproveitar A balança Do doutor Não Tem que ir lá Mas não pode ir lá Porque senão vai quebrar E vai quebrar A continuidade Vai Vai parar O programa Cara Como é que o doutor Não vai continuar Ajudando quem realmente Precisa Pois é Quem realmente Quero mudar de vida Mentira São tudo pau É É porque a questão É querer Não é precisar Porque a Thaís Carla Ela claramente precisa Mas ela não quer É O grande O grande X É quem realmente Quer Precisa e quer E não só quem precisa Na verdade O grande X Foi o que ela comeu ontem De boquinha Para o outro Não foi nem janta Nem almoço Lanchinho da meia noite Thaís Carla É aquele tipo De pessoa Que Ah Ele fez uma piada Ele falou alguma coisa Que eu não gosto Então Eu não vou deixar quieto E vou processar E aí Fica Gastando tempo Gastando dinheiro E enchendo o saco Para sair na mídia E não sei o que Então Assim É que nem eu falei uma vez Eu não sou contra processos Tipo Sei lá Tem uma empresa Que fudeu a vida De um cara Aí é justo O cara ir lá E processar a empresa Ou outras questões Similares Coisa do tipo Agora O cara Processar Porque se ofendeu Pelo amor de Deus Como é que alguém Ainda leva isso a sério Por isso que os processos Aqui no Brasil Eles demoram pra caralho Pra ser resolvido Porque Numa pilha Tem sei lá 5% de processos Que realmente interessam E na outra Tem lá 95% de merda No caso da Thaís Cara Nem tem muito O que falar Porque ela é Essa pessoa aí Que a gente já conhece Que já está até No nosso Nossa arte Conceitual Do PSQ Já faz parte De tanto Que a gente já falou Dessa Dessa chupeta De baleia Que o Gabriel Falou uma vez Mas enfim Mas assim É legal Que o Léo Lins Ele conseguiu Essa vitória Porque nós somos Os defensores Da liberdade de expressão Pelo outro lado Também é uma pena Que ele tem que pagar 100 mil reais Por causa Uma porra De uma piada Que o cara fez Em 2016 Relacionada a surdos Olha o nível Do absurdo Daqui a pouco Vai ser processo Porque o cara Fez uma piada De loira Daqui a pouco É piada Sei lá De velho E daqui a pouco Ninguém mais vai poder Fazer porra nenhuma De piada É a merda Do caralho Que ele contou Essa piada Sobre os surdos E os surdos Por serem surdos Nem ouviram a piada É, pois é Eles tinham que ser Os últimos A se preocuparem Considerações Sinais Do podcast Uma opinião De hoje Lembrando sempre Para vocês O nosso agregador De links Lá você encontra Todos os links Do PSQ Incluindo o nosso grupo Para o Whatsapp O link para o grupo Do Whatsapp Na verdade Então você acesse O link Tr.ee Barra ProtoSquale Lembrando sempre Que a única coisa Que não está lá É o nosso e-mail Para contato E para você enviar Sua notícia Qualquer coisa Nesse sentido No ProtoSquale Arroba Gmail 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 Ponto com Ricardinho Prado As redes sociais Arroba Sargento Ramster Tanto no Instagram Quanto no Trez Ui Está no Trends Agora Exatamente Eu não O Twitter Não vingou Para mim Então fui Para o Tweets Que é O Twitter Dos pobres Eu ainda não Tenho esse negócio Eu nem sei O que é isso Vocês têm uma ideia É o Twitter Que o Instagram Criou Vamos dizer Assim É uma versão Meio flopada Do Twitter Mas não tão flopada Mas meu querido Robson Grossman Teu site E as novidades É o Robson Grossman .com A história Mais recente Do Lully Rob Já está lá Para vocês lerem Que é A confusão No ônibus A próxima Já está Na metade A produção Dela Eu gostaria De encerrar Falando meus pêsames Para o pessoal De São Paulo Que Estou vendo Aqui e ali Os debates Que estão tendo Para prefeito E É Realmente Vocês estão fudidos Porque É tanta gente Fudida No debate Pau no cu Que No meio De toda aquela gente O Nunes Acaba Parecendo o cara Mais normal Ali O que já é Inacreditável Crítica Social Deixa eu falar Das minhas redes sociais Aqui O meu Instagram É o Arroba Vini Underline Norense Meu Youtube É o Youtube.com Barra Arroba Vini Sql1 Meu Twitter É o Excel Arroba Vini Sql1 O meu Facebook Ainda Está fora Eu acho que Não vou recuperar Essa conta Eu tenho Mais de 100 Dias Ainda Tenho 114 Dias Alguma coisa Nesse sentido Para poder Reperar a conta Senão Ela será Como diz o Robson Deletada Calma Calma Eu li uma notícia Que o Orkut Vai voltar Agora que ninguém Se importa mais Muito bem Ficamos por aqui Com o podcast Uma opinião Desta semana Vem com Deus Um beijo Na alma de todos vocês E até semana que vem Tchau 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 O cara aprendeu direitinho Na escolinha do professor Rê Rê Mas tudo bem E aí Cara Pior que Assim Não tem nada a ver Com o que a gente Está falando Mas esses dias Eu tive Uma epifania Lá no serviço Eu estava arrumando Umas caixas Num pallet E do nada Eu pensei assim Cara Como será que Os familiares Do Região Interagem com ele A pessoa Ela cresceu Meio que sofrendo Uma lavagem cerebral Tipo Ah Acha o tio Região Legal aqui Que ele te dá uma grana Ou então Sei lá A pessoa Genuinamente Gosta do cara Ah não Tem uma terceira opção também Que é achar o cara Um pau no cu Então Não sei Porque sei lá Imagina você, Vinícius, se você fosse, sei lá, filho do Requião Você ia achar o cara legal e não ia entender Por que que 99% das pessoas odeiam ele Pois é, é uma bela pergunta, né Mas agora eu lembrei de uma coisa O Dal, né, nosso querido Dal Ele era amigo do Eduardo Requião Que era irmão do Roberto, né Os dois se davam bem e o Alborguete odiava o Roberto Requião Então é um negócio meio esquisito Então realmente é foda Mas o Eduardo realmente passava a impressão de ser meio desgarrado da família Bom, isso até ganhar de presente a administração dos portos de Paranaguá no governo Requião Mas antes disso, pra vocês terem uma ideia Na eleição pra prefeito em 2000 O Maurício Requião tava concorrendo pelo PMDB E o Eduardo tava concorrendo pelo PTB Eles eram adversários políticos na eleição de 2000 E o Maurício é o Requião piorado, né Porque o Maurício é a cara do Requião E não tem graça nenhuma, né Ou seja, ele é o pior dos dois mundos Eu vou repetir aqui O que aconteceu uma vez no banheiro do Shopping Omar Que eu entrei no banheiro, né E tava o Maurício lá dentro E ele tava com uma cara Ele tinha cheirado todas Ah, mas o Maradona parecia um amador perto dele Jogando pela cara que ele tava fazendo na hora Tipo, um zóio vidrado Uma cara trincadaça Tipo, ele olhava pra tua cara Parecia que ele ia voar no teu pescoço a qualquer momento Se ele não cheira, ele vendeu fudidamente essa impressão aquele dia Ele cheira lolol Ai, cara, que bárbaro Aí eu acabei de olhar aqui, né A notícia aqui de novo, né E eu comecei a olhar os rankings Das capitais brasileiras com maiores salários das suas prefeituras, né Curiosamente, as duas primeiras são cidades do Nordeste, né E são cidades que a gente não... Sei lá, não tem grande destaque A João Pessoa até tem Mas Aracaju, qual é o destaque que tem em Aracaju? Móveis coloniais em Aracaju A banda Deve ser Que nem deve ser E aí, claro Esse é o tipo de banda ruim, né Que toca um ano inteiro na MTV E depois ninguém mais lembra que existe É, é tipo isso, né Que nem aquela época que eles falavam Ah, porque essa banda aqui é a salvação do rock Nunca mais aparecia Não, porque o Robson falou desse negócio aí, né Que essa banda é a salvação do rock Não sei o que Me fez lembrar do Formigos Tocando no Gilberto Baus Aquela vez, né Esqueçam mamonas assassinas Vem aí a nova geração do humor musical Formigos Os caras entraram cagados no palco Ele é o meu banheiro Só por causa da responsabilidade Que o Gilberto Baus botou nas costas dele Pois é, não E ele me lança E não esqueçam os mamonos, né Tipo, deixa os caras descansar em paz, caralho Amar e ser feliz Saiu uma... Na época que o Gilberto Baus foi no Danilo, né Daí ele falou sobre o cassinão, né Tipo assim Não, eu sempre quando eu chamo as bandas, né Os caras que vão apresentar lá Eu ergo, né Lá no alto, né O incentivo, né Incendeio a plateia Aplaudir os caras e tal, né Sempre joga pra cima Que eu também já meio que falei essa teoria pra Kelly Que assim, esse negócio do cassinão Ele só virou meme Não é porque tipo Nossa, o cara ele falou coisas assim Que ele nunca falava Ou coisa do tipo É porque alguém teve a sorte de gravar essa porra Sei lá, em VHS na época Digitalizou e colocou lá no YouTube Porque eu lembro que basicamente Todo mundo que ia lá Ele fazia uns negócios assim Então Tipo Foi pra ser mesmo Porque Se fosse, sei lá Vai o Joãozinho Não sei das quantas lá E ele começa a fazer aquelas palhaçadas lá Teria virado meme também É uma pena que as pessoas não gravaram mais, né Outro exemplo disso Foi a apresentação do Rouge No Sabadaço, né Que além daquela pérola, né Dele falando sobre a música da Brilha Lá Nula, né Parabéns, vocês estão dando um exemplo A juventude brasileira Muito bonito, viu Enquanto elas estavam cantando a música Ele meio que tava fazendo um back vocal É A gente teve uma hora que Ele tava seguindo o ritmo da música Falando Show 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 Ele era tipo aquele carinha Que ficava junto com o James Brawler Apesar de tudo O Giba faz solta na televisão brasileira Nossa Prefiro mil vezes Prefiro mil vezes ele do que o Rodrigo Fá Né, esses dias eu ouvi uma notícia A notícia, assim O programa do filho do Faustão Tá com os dias contados Sem melhorar a audiência Nossa, não me diga que ninguém assiste aquilo Ah, mas isso aí que o Vinícius falou também Né, não é nada novo, né Eu prefiro tomar um litro de óleo diesel Do que assistir cinco minutos do programa do Rodrigo Faro Isso aí é ponto pacífico O Rodrigo Faro, ele consegue ser irritante Até em propaganda, cara Incrível Né, ele fez aquela propaganda lá Do negócio pra gripe lá Que toda hora espirrando, né Até nisso, cara Faz o menor sentido aqui Me fez lembrar da minha mãe Quando uma pessoa era muito chata Ela chamava a pessoa de bronquite Então ele deveria fazer Um comercial de remédio pra bronquite Não pra gripe Cara, eu sei que virou Made from TV isso daqui Mas assim Esses dias Teve duas propagandas que passou Que eu pensei assim Cara, os caras não sabem mais fazer Propagandas que nem Nos anos 80, anos 90 e tal Primeiro Primeiro era uma propaganda De um xarope Que até agora eu não entendi a moral Que toda vez que a pessoa Tava tossindo lá O cara mexia a tampa do xarope E ela tossia de forma diferente Ou coisa assim Sendo que era pra dizer Que tipo Ah, a pessoa vai tomar o xarope Ela vai parar de tossir Não sei o que Só que o cara ficava que nem um DJ Mexendo na tampa do negócio E a pessoa tossindo Aí eu falei Mano, que coisa mais sem propósito isso daqui E outra que Eu acho que é da Oi Não sei Que tem aquele cara sem graça Do cabelo de miojo lá Da nova geração do humor aí Sei lá o nome do cara O Rafael Portugal? Acho que é Daí Ele fica falando umas coisas lá E não sei o que Daí tipo Corta assim E mostra que Ele era um cara Que tava fazendo um teste Que tinha, sei lá Trinta caras Igual ele Que ia Tentar fazer o comercial De garoto propaganda E não sei o que Ou seja Umas coisas totalmente Sem sentido Pois é Isso aqui é o que acontece Quando a família é desfragmentada Pau no Pau no Renegade Que é o carro mais Gay De todos os carros Chique que tem Mas tudo bem Inclusive Nosso querido Paulo Brito É proprietário De um Renegade Mas é isso aí Faz todo sentido Os dentes do Paulo Brito Acho que são mais caros Do que o carro Parece aqueles Mentex É, eu não duvido Que ele tenha reformado Toda a carcaça Ter botado aqueles Tal de Leite de contato Nos dentes Que tem Cabelo Ele não coloca É Na verdade Ele estava tentando Ver se Crescia naturalmente Lá fazendo Um negócio Que ele Ele tem Em parceria Com uma Uma clínica De estética Lá Uma mulher que foi Miss Ou foi quase Miss Não sei exatamente Quem é Miss Bumbum Daí Tentou lá Mas não cresce Imagina O cara vai lá Faz um tratamento Numa clínica Que é de uma Ex Miss Bumbum Daí nasce Cabelo Só que na bunda É Mas é isso aí Um grande abraço Pra ele Que Assuma logo Ele senta Eu sei que senta Que beleza Será que Dá pra gente Botar o trem Cacetal Nos trilhos Aí de volta Caralho Fechem as gavetas Tá bom Tchau